E aí, Filipão? Toca aí. Tranquilo? Bora? Mais ou menos. Qual que é a primeira sequência aí? Porta, banco, retrovisores, cinto. Porta, o banco que tá ajustado, retrovisor também. É, o Felipe já, pra adiantar o nosso vídeo aqui, já cuidou dos ajustes de banco, retrovisores. Aí vai só colocar o cinto aqui. E agora o procedimento pra ligar e sair, né? Vamos dar uma volta, fazer umas conversões pra ver como você vai trabalhar com o volante aí. Pode ir lá. Certamente já viu o vídeo em casa várias vezes e já guardou a sequência, né? Freio embreagem, porto morto, liga. Certo. Show. Tá ligado, cara? Põe em primeira, freio de mão. Segura no freio inteiro e não sai, Felipe, porque você ainda não deu certo e não olhou, né? Segura no freio. Acerta e olha. Bora lá. Lembra como é? Coloca a segunda. Lembro. Troca os pés. Pode sair e já coloca a segunda. Colocou a segunda, destrocou os pés. Vamos embora. É isso aí. É isso aí. Cruzamento, lembrar de parar. Passa direto não, que é perigoso. E aí? Tá mais tranquilo ou continua nervoso? Tá um pouco mais tranquilo, mas ainda tô nervoso. Tá nervoso? E comprar... O que é que nós recomendamos pro Felipe, hein? É o cacau. Manda as dicas aí pra ele, ó. Ajuda o Felipe, dá uma moral pra ele, hein? Ele tendo bem, ó. Mantendo um bom controle com o carro. Volante é isso aí, ó. Tá vendo? Tá com a noção de espaço razoável. Tá ruim, não. Chegando ali, lembra. Apertar o freio mais forte, mas tem que pisar na embreagem pra o pé não morrer, tá? Pode pisar na embreagem, já tá com o pé no freio. Deixa o negócio ali embaixo. Põe em primeira. Põe nessa. Show de bola. Pode acelerar menos, até porque tem um carro parado no meio da rua ali. Pra gente... Esperar ele passar, ele sair, né? Ele tava guardando o portão na garagem, tá abrindo. Apertadinho aqui, carro de um lado, carro do outro. Esse sujeito aí na frente, quando vai montar? É, ele desce correndo um risco aqui na frente. Pode colocar a segunda, tá abelido. Lembrar de tirar o pé do acelerador na hora de colocar a marcha, tá? Eu não, tipo, eu não tentei não, só deixei o pé. Na hora de passar no quebrar-bola, também tirar o pé do acelerador. Vamos virar a direita aqui, da seta pra direita, pra cima. Para de acelerar totalmente. E pode começar o virar o volante, vai. Isso. Desvira o volante, não se preocupe com a seta, não quer desarma sozinha. Nós vamos virar pra esquerda, só que você vai parar o carro ali, antes de entrar naquela rua, tá? Ok. Parou. Perceba, Filipe, que você... Pra posicionar, pra virar, você jogou o carro muito pra esquerda. Você atingiu um pouco da contramão, tá vendo? Vai lá, põe a primeira, que para de segunda pode, mas sair de segunda o cara não aguenta não, tá? Olha, olhou, virou. Onde primeirinho, tá lá em cima, porque o morro aqui é forte. Pode acelerar menos, pode acelerar menos. Isso. A primeira é uma marcha muito forte. Então não carece de chamar o pé, não. Não sei se você quiser dar velocidade pra o carro gritar, mesmo se jogar a segunda, entendeu? Mas eu acho que ainda não tá preparado, porque senão tem que treinar esse desenvolvimento de marcha, morra acima. Um morrinho mais leve, depois a gente tenta morrer mais forte. Mas tá indo bem. Agora os dois cruzamentos, fez a parada direitinho, saiu na boa, sem deixar o carro morrer. Sempre de olho nos retrovisores, tá? Não precisa se preocupar com quem tá atrás, não. E na oportunidade dele, ele vai te passar. Coloca a segunda. Isso. Nós vamos virar a esquerda. Lá onde tá aquela menina lá? Vai devagarinho, tem que quebrar a mola. Procura uma terceira mais à direita da via da filete. Isso. Usa o freio a partir daqui e vira a esquerda. Ó, se atinha pra esquerda. Usa o freio da filete. Usa o freio. Por perto tá o freio. Isso. Tá vendo o descontrole na hora de virar? Isso é natural. Pode usar mais o freio, que são muito rápidos. Isso. Vamos virar a esquerda. Acerta. Olhou. Na hora de virar, você vai virar buscando lá de lado a via, ó. Diz pra quando você concluir a conversão, você concluir aqui do lado direito, já na sua mão de direção. Ok? Dá uns pédestos no meio da água aqui, né? Vamos fazer uma parada aqui, Felipe. Vamos ver como é que tá a sua parada. Seta. Olha os retrovisores. Já vai pisando o freio de levinho. Cuidado pra não pegar no meio-fio aqui. Você podia ter deixado o carro andar um pouquinho mais, pra acabar de alinhar ele e a direção. Mas, peraí, tudo bem. Então, ótimo. Parou? Pode deixar a seta ligada pra direita? Pode deixar. A não ser que você fosse deslegar o carro pra sair, tudo bem. Mas, como é só uma parada onde nós vamos sair, a seta deve permanecer pra direita. Então, bica ela pra direita. Isso. Vamos sair agora. Ah, 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 ah. Pisa o freio. Você tá esquecendo de algumas coisas. Olha, parar de segunda. Você para, tudo bem. Tem que colocar no primeiro e olhar na outra zona. Mas sair de segunda, você não sai não, tá? Então, lembra disso sempre. Por isso que eu pedi pra você fazer a paradinha, que é pra você já treinar, exercitar isso aí. Para de segunda, mas antes de sair, coloca primeiro. Então, põe primeiro. Dá a seta pra sair agora. Olha o trânsito, retrovisores e janela. Pode ir lá. Saiu, pode. Coloca a segunda aqui. Quer morrar abaixo? Se não é de acelerar, só coloca a segunda. Isso. Olha o quebra-mola, tá, Felipe? Bem devagarinho. Pode usar o freio se for preciso. Quebrar a mola aqui. Quebra mesmo. Passar rápido, quebra a mola mesmo. Isso aí. Depois daquele carro lá, você vai encostar e vai fazer uma parada pra nós. Beleza. Quebrar a mola de novo. Já pode dar a seta, tá? A sinalização tem que ser com antecedência. Agora você vai parar de acelerar e vai... Toma cuidado, ó. Só que você tá encostando muito, tá? Ele tá indo no meio-fio. No meio-fio, ó. No meio-fio. Esqueci de ir da embreagem. É, não é nem que você esqueceu da embreagem. É que você apertou o freio demais. Ele parou antes da hora, né? Você ainda tá entrando na vaga, ó. Você tinha que ter andado um pouco mais. Enquanto isso, ele alinhando o carro. Lá no finalzinho da parada, quando o carro já estivesse alinhadinho, tudo certinho. Aí se apertar o freio aí pra parar, já com a embreagem ligada. Mas enfim, valeu. Deixou o carro morrer. Experiência inédita, hein? Isso acontece. Então vamos lá. Vamos ligar o carro pra gente sair. É o procedimento normal. Freio embreagem, ponto morto e livre. Como a chave tá virada, você tem que desvirar ela, tá? Isso. Pode ligar. Prontinho pra sair. Como é que faz agora? Pisa lá no freio embreagem. Pisa no freio embreagem. Você tá esquecendo... Não coloquei na primeira. Você tá esquecendo um fundamento essencial. Toda vez que você vai sair, você tem que colocar a primeira, tá? Se você esquecer disso, você não vai, não. Olha o trânsito novo, que você... Hoje, hoje, já tem muito tempo. Assim, passar o quebra-molas, pode colocar a segunda. Não precisa apavorar, não. Deixa passar o quebra-mola, vai com calma. Aí, segunda agora. Isso. A mão tá escaburiu da alavanca, né? Vem aqui na alavanca direitinho. Tá suado. Tá suado. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma